Música Tocar é maravilhoso Para mim já valeu só de escutar ele tocar Olá, esse é o Instrumental Sesc Brasil Hoje com Arismar do Espírito Santo Não precisa falar muita coisa O instrumental traz um dos músicos brasileiros mais respeitados aqui e lá fora Com o aval de Hermeto Pascoal e até do guitarrista americano George Benson Arismar domina fluentemente as línguas do contrabaixo, violão, piano e bateria Arismar toca para a gente com músicos de primeira Entre eles Tiago do Espírito Santo e a flautista Leia Freire Música 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 Arismar você começou a tocar quando na sua vida? Música 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 Até quando ele roda de choro em Santos, tinha o Burgos, que tinha um regional, mas era moleque, você podia tocar as duas últimas músicas. Moleque, fica aí, tá? Você é moleque. Espera quietinho, você vê. Mas eu conheço moleque, você é moleque. Aí você... E aquele violão vai tocando, tocando, tocando. E aquele violão vai 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 tocando. Tchau. Tchau. Estamos de volta com Arismar do Espírito Santo. Tocar é uma das palavras mais bonitas do mundo. A frase é Arismar. Ele dá o tema e os músicos vão atrás. O importante é tocar, tocar e tocar. Já tem um começo. Aí você passa a melodia, essa moçada pega de... Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto